Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Um passeio de trem. Hoje, Peppa e seu amigos vão em um passeio de trem. O Sr. Coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchutchu. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha a passear. Piuí, piuí, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Solve, solve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo ao morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos. Todo mundo saindo agora. Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! É, foi onde eu coloquei.